Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir o Grêmio estreia hoje contra o Corinthians no Brasileirão Feminino de Futebol. Coloradas empataram com o América Mineiro no sábado. Sociedade Ginástica e Sojipa são campeões na categoria adulta da 27ª Copa Vitor Kirbs de Pingobol. E ainda a Copa São Leo Open de Tênis é um assunto para a nossa entrevista aqui no estúdio. Bom dia! Muito bem! A bola já está rolando no Brasileirão Feminino de Futebol. As gurias do Grêmio estreiam hoje na competição em casa diante das Brabas, no Corinthians. Pois é, no sábado as coloradas empataram na visita ao América Mineiro. Foi por muito pouco que as meninas do Internacional não conseguiram os três pontos na Arena Gregorão em contagem. As alvirubras abriram o placar aos 23 minutos do segundo tempo, gol da zagueira Isa Haas. Mas acabaram por ceder o empate nos descontos. E foi uma pintura de gol. Na cobrança de falta, em zona frontal, Soraya acertou o ângulo esquerdo da goleira Mayara, que saltou em vão. Uma justa recompensa para a capacidade de reação das Espartanas, uma das quatro equipes que subiu da Série A2. O próximo adversário das coloradas, o Fluminense, é outro time que veio da segunda divisão. O confronto vai acontecer nesta quarta-feira, às oito e meia da noite, no Sesc Protaso Alves. E hoje, fechando a primeira rodada, é dia de conferir a estreia do Grêmio, o outro time gaúcho presente no Brasileirão Feminino A1. O calendário colocou no caminho das tricolores talvez o adversário mais indesejado entre os 16 participantes. As brabas do Corinthians não param de colecionar títulos dentro e fora do país. E são novamente favoritas para conquistar o sexto título nacional. Elas levantaram a taça nas últimas quatro edições. O duelo no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, está marcado para as oito horas da noite. Muito bem, e a bolinha de tênis vai rolar. Pois é, a partir do próximo domingo, o São Leopoldo será ponto de encontro de importantes tênistas do ranking mundial, porque vai começar o São Leopoldo, uma competição que fará parte das comemorações de aniversário do município do Vale dos Sinos e do bicentenário de imigração alemã. Por isso, a gente vai conversar aqui no TV Esportes com o José Carlos Ferreira Júnior, o diretor do São Leopoldo 2024. Bom dia, João. Tudo certo, tudo bem, tudo preparado, muita expectativa, grandes nomes, muita coisa boa chegando aí. Bom dia, o torneio está com uma expectativa bastante grande, todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe bastante o pessoal todo ansioso para começar. A gente já teve, essa na verdade é a 12ª edição, a gente fez 10 edições, a última foi em 2012, como valendo pontos para o ranking mundial, foram 4, 5, 6 aquela vez, antes era um torneio local, e aí voltamos em 2022 e agora de novo. Então, dá para dizer que são 7 edições valendo pontos para o ranking mundial de tênis, e sem dúvida nenhuma dessas 7 edições, esta edição é da chave mais forte, os nomes que estão escritos, muito fortes, a gente se espantou, inclusive, quando recebeu a confirmação da ATP com nomes de peso do tênis brasileiro e mundial. Pois é, falar um pouquinho desses convidados que estão previstos aí, até porque a competição cresceu de graduação, vamos dizer assim, tem uma subidinha. É, ela está aumentando, ela vem aumentando ano a ano, agora já é uma premiação de 82 mil dólares, por exemplo, são quase 100 mil dólares de premiação total. Aumentou, aumentou. É um Challenger 75, que se chama, são 75 pontos para o ranking mundial da ATP. A gente tem, por exemplo, o Thiago Monteiro, que foi, nos últimos 10 anos, deve ter sido o número 1 do Brasil em 7, 8 dos 10 anos. Agora o Thiago Wilde passou ele, que foi semifinalista do São Leopeno no ano passado, aliás, na edição passada. Mas o Thiago Monteiro está... Nosso canhoto joga muito tênis, o Thiago está inscrito na competição, o Felipe Meligiene. O último campeão, que é o peruano, Juan Pablo Varídeas. Aliás, o Varídeas ganhou, esse fim de semana, um torneio no Chile. Foi campeão de um Challenger do Chile, agora, que terminou ontem. Exatamente. A final foi engraçada, a final foi o Varídeas e o Facundo Banhes, argentino, que é a mesma final que foi São Leopoldo aqui em 2022. E teve o mesmo resultado, com vitória do Varídeas. E o Varídeas está confirmado também. Tem alguns nomes ainda que estão por confirmar, tudo depende também de competições paralelas que estão acontecendo. Então, isso aí também influencia um pouquinho, mas vai se confirmando. É a característica do esporte. A lista dos inscritos já sai duas, três semanas antes, e aí a gente baseia esses nomes nessa lista. Então, o Thiago Monteiro está na lista, está o Varídeas, está o Felipe Meligiene. Se tu pegar o número um do Brasil hoje é o Thiago Wilt, mas se tu pegar o dois, o três, o quatro, cinco, seis, o sete do Brasil, todos são inscritos. Então, vai praticamente o Gustavo Wade, toda a nossa equipe da Copa Davis daqui, os dois gaúchos, que é o Marcelo De Molinera e o Orlando Luz. O De Molinera ia ser falando dele. Então, imagina, poder ver o Demo jogando em casa vai ser uma grande honra para nós aqui também. E o que que estava dizendo em relação a competições paralelas? Que, por exemplo, os tenistas, eles estão jogando essa semana. Por isso mesmo que eu digo que tem alguns nomes que podem se confirmar dependendo dessas competições que estão acontecendo. Eles têm até o último dia para definir se sim ou não, mas eles estão inscritos. Presume-se que quando eles se inscreverem, eles pretendem jogar. Exatamente. Agora, de repente, alguém machuca essa semana, ou pega uma semana muito dura, muito desgaste físico, ele pode, no último dia, de repente, não vir por alguma coisa assim. Exato. Assim como pode surgir alguma surpresa na última semana de nos pedir, nós temos direito a três convites que a gente pode fazer para tenistas que não estão ainda inscritos. Então, a gente tem nessa última semana para avaliar quem são os convidados. E a gente sempre guarda os convites para os últimos dias, que pode surgir alguma surpresa. Legal. Bom, o legal de tudo, o pessoal vai poder conferir essas partidas, e essa vez também à noite, é uma novidade também. Hoje é um dia interessante, porque hoje às 20 horas tem o teste da luz. O teste da luz. Hoje foi instalado, sexta-feira completamos a iluminação, e hoje tem o teste lá, medir o luxímetro, mas a rodada noturna está confirmada. Rodada noturna, entrada franca. Isso que é o bacana. É, ele é um torneio viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Então, a gente tem a parceria da nossa Estil de São Leopoldo, a empresa Estil, a Superlegal, e a Unique, são três empresas da cidade de São Leopoldo. Estão aí junto com vocês. Tem vários outros patrocinadores, apoiadores, mas esses três são os principais através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Isso nos garante poder fazer um evento sem cobrança de entrada, sem entrada franca. No sábado, por exemplo, das semifinais, sábado, dia 30 de março, é um dia que tem só três jogos, são as duas semifinais de simples e a final de dupla. Então, a gente normalmente começa em torno de 11 da manhã, tipo, 4 da tarde, já terminaram os jogos. A gente sempre faz uma ação cultural, também gratuita, a entrada franca. Este ano vai ser show da Vera Louca, gratuito dentro do clube, do lado das quadras ali. Bacana. Quer dizer, tem atrações para toda a família o dia inteiro. Tem o Kids Day, tem o Ladies Night, tem ações o tempo inteiro. Bom, só falando algumas outras ações que vão acontecer. No primeiro dia, tem uma partida de exibição com o Diego Corrauch, que é cadeirante do Paraná. Essa partida também tem a entrada franca. Também a respeito dos boleiros, também, que é uma participação das escolas públicas ali da cidade. É, realmente, é o que nós estávamos dizendo agora. Ele tem, o São Leopem, ele é para a gente, e acho que para todo mundo que está lá e vai sentir o mesmo que nós, ele é muito mais do que um torneio de tênis. Ele é uma ação comunitária, dá para se dizer. Então, no domingo, dia 24, que é o primeiro dia de torneio, vai ter uma partida de exibição do Diego, que é um top ten do Brasil de tênis em cadeira de rodas, contra algum tenista. A gente não definiu quem vai ser o adversário ainda, nós vamos ver quais são os tenistas que já vão estar ali, ou para o qualifying, ou até mesmo algum da chave principal, mas que já esteja lá treinando, vão convidar na hora, ali no dia. Temos alguns alunos da rede pública municipal, que são alunos com necessidades especiais, e também de cadeira de rodas e tal, e a prefeitura tem o transporte adaptado, vai levar eles para lá para poder passar o dia conosco e poder ver um exemplo como o Diego, que é um atleta exemplo para todo mundo. A história dos boleiros é o seguinte, a gente tem um projeto social, são hoje mais de 100 crianças de escolas públicas que já vão para dois anos tendo aulas de tênis, elas estão, aulas de tênis gratuitas, algumas delas vão atuar como boleiro no evento, poder estar junto com tenistas grandes ídolos, que eles veem na televisão, veem em Roland Garros, e vão estar ali junto com eles. O Varídias é um, o Varídias foi, no último edição de Roland Garros agora, sete meses atrás, ele ficou entre os oito finalistas. Nós temos um quadro finalista de Roland Garros, vai estar jogando aqui no segundo ponto. Isso para essas crianças é mágico, para eles. Então é um projeto social que continua independente do São Leopoldo, ele é interligado, mas ele funciona em paralelo ao São Leopoldo. Então, só para confirmar, a partir do dia 24, já começa toda essa atividade de entrada franca. O pessoal pode conferir nas redes, está ali a informações, são lá o Open. É, tu sabe que a gente comenta que até o dia 23 é o dia da assinatura da chave do qualifying. Eles assinam para ver se eles vão jogar o qualificatório ou não. Eu sempre comento que é um dia legal para estar lá, porque eles não estão jogando, mas eles estão treinando. Exato. E aí é bacana, porque às vezes eles batem até mais forte do que jogando, porque eles estão mais soltos. É um dia legal de passar um dia inteiro lá com a gente. Tem o João Fonseca, que é o nosso principal nome futuro do tênis brasileiro, que também está confirmado, também está inscrito, depende dessa semana dele. De tudo depende. É, mas a princípio a gente imagina que o João esteja aqui também. Legal. José Carlos Ferreira Jr. aí, diretor do São Leopoldo, muito obrigado mais uma vez, e bom evento para todos nós. Eu que agradeço o espaço para a gente poder divulgar o nosso evento, o nosso esporte, e convidamos toda a comunidade esportiva, todo mundo para estar junto conosco lá. Maravilha. Muito obrigado. Bom, começa hoje a Inguaporé, a Serra Gaúcha, a Supertaça Farrupilha de Futsal, que reúne campeões regionais do ano passado. São partidas que ocorrem até o dia 24 de março, e a organização é da Liga Gaúcha de Futsal. O primeiro jogo acontece a partir das duas da tarde, entre Passo Fundo e Agudo. Bom, e teve vitória, né? Uma vitória, pois é. Vitória na prorrogação do Joinville, que bateu o Pará Clube, em uma conquista do tricampeonato da Copa Gramado de Futsal. O Jack Futsal venceu o Pará Clube por 6 a 3 na tarde do sábado, e mais uma vez inicia a temporada com o título em Gramado. O tricolor soltou o grito de tricampeão em jogo com virada, prorrogação, pênalti e muita emoção. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, a decisão foi para a prorrogação. Melhor para os catarinenses, que venceram por 3 a 1 no tempo extra. As equipes chegaram à final, depois de eliminarem os gaúchos na semifinal. O Joinville bateu o Atlântico por 5 a 3, enquanto o Pará Clube goleou a ACBF por 4 a 1. Sociedade Ginástica no Ascolino e Sugipa no Femenino são os campeões da categoria adulto da 27ª Copa Vitor Kerbs, de punhobol, disputada neste final de semana em Novo Hamburgo. Atual campeão mundial, o time da ginástica confirmou o favoritismo e venceu o Mercês na decisão por 3-7 a 1. Três atletas ginasticanos foram apontados como os melhores do torneio em suas posições, Gabi Heck, Matheus Jung e Gabriel Drum. O feminino também deu a lógica, com a Sugipa ficando na primeira colocação no adulto ao bater o Morgenal do Paraná por 3-7 a 0. A competição foi realizada nas quadras da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, com a presença de clubes do Brasil, Argentina, Chile, Alemanha e Suíça. Neste ano, o campeonato contou com disputas nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14, Misto, Sub-16, Sub-18 e Adulto. Atualmente, o Mundial de Clubes de Punhobol funciona no formato de World Tour, com competições ao redor do mundo que somam pontos para um ranking, onde além dos campeões continentais e do atual campeão, os times com melhor classificação garantem vaga para o World Tour Finals. A Copa Vitor Kurbs faz parte do grupo de torneios Major, que somam mil pontos para o ranking. Atual campeã da competição, a equipe masculina da Sociedade Ginástica estará em Mannheim, na Alemanha, entre os dias 18 e 21 de julho, em busca da nona conquista da competição mais importante da modalidade. E o Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade começou com vitória dos irmãos Sartori, em Nova Prata, na Serra Gaúcha. Sol, chuva, calor, piso seco, piso molhado, lama, teve de tudo um pouco na primeira edição do Rali Centenário de Nova Prata, disputado no último sábado. A prova na Serra também abriu a temporada 2024 do Gaúcho de Velocidade. Foram disputadas seis especiais em estradas de terra do interior do município da Serra. No final, a vitória na principal categoria, a Rali 2, ficou com os irmãos de Erestim, Juliano e Rafael Sartori, com o Volkswagen Polo Max Rali nº 9. No segundo lugar, terminou o Peugeot 207 XRC dos campeões gaúchos do ano passado, a dupla Fernando Zolleman e Franklin Fusinato. O gaúcho de Rali de Velocidade faz agora uma pausa, retornando só em maio, para o tradicional Rali de Erestim, no norte do estado. Ao longo do ano, o campeonato também vai passar por estação, Panambi, Severiano de Almeida e Marcelino Ramos. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau.